OM Vamos comentar agora mais um pouco sobre o Patanjali Yoga Sutras Depois de um intervalo de silêncio Vamos botar nossas Patanjali Cisindia E hoje a gente vai falar sobre o estado de Steadiness é uma palavra que poderia ser traduzida como permanência Steadiness em Samadhi seria traduzido como assim Você ficar no estado de Samadhi Mas não é isso exatamente É assim a tranquilidade de se estar no Samadhi Samadhi sendo a percepção da mente no estado de equinanimidade Diante das coisas que a gente gosta, diante das coisas que a gente não gosta Na nossa cultura a gente valoriza muito a alegria E despreza muito a dor, a tristeza, qualquer coisa assim E a postura do Yoga não é exatamente essa É de você estar equinânime Diante da alegria e diante da tristeza Os dois são só flutuações da mente Isso por si só já é uma diferença de paradigma bastante significativa Do que parece ser a nossa matriz cultural De super elogio do céu e alta recriminação do inferno Em um certo sentido No Yoga a postura você está além do céu e do inferno Da busca de qualquer um desses Da procura e da ojeriza e tal Então Um aspecto importante É que O que a gente chama de natural São movimentos suaves Quando a gente tem uma estação indo para outra A gente chama isso de ciclos naturais Quando o mundo físico se mexe de uma maneira muito brusca A gente chama de calamidade Certo? Quando por exemplo O solo vai deslizando milímetro por milímetro Numa montanha ao longo dos meses, anos e qualquer coisa que seja Aquilo dali não gera nenhum impacto Mas quando a gente desliza muito de uma vez só A gente chama aquilo de um desastre E o que é esse aspecto da brusquidão no mundo físico Ele também é a mesma coisa na mente E na mente os principais focos de atuação Ocorrem através dos sentidos Certo? Existe uma capacidade de observação Uma capacidade de sensação e tal Mas existe aquilo que ativa Por exemplo Quando a gente está dormindo Um barulho de quando a gente estava acordado A princípio a gente ia escutar Em certo sentido Quando a gente está dormindo a gente não escuta Mas como assim a gente não escuta? Nosso ouvido não para de funcionar De uma maneira fisicamente falando Mas a conexão da nossa mente com os sentidos para de existir Certo? E quando a gente tem uma Alguma coisa que atravessa os nossos sentidos E gera Essa turbulência muito grande na nossa mente É a mesma coisa do Do aspecto de uma avalanche Só que no mundo físico Essas calamidades acontecem de uma maneira bastante Rara Infrequente Nossa mente é quase o tempo todo Se a gente não está praticando yoga Nesse sentido mais de Ter um contato com o nosso sentimento divino E isso ser o princípio organizador da nossa vida A nossa mente fica toda hora Esgarçada E disponível para levar Uma chacoalhada Certo? Então Como é que a gente percebe que A nossa mente está Em um estado meditativo Em algum sentido As nossas vibrações de busca pelo exterior Vão diminuindo Então o nosso olhar fica mais sereno Os nossos movimentos ficam mais serenos Mas não sereno é que a gente está fazendo esforço para isso Sim, o nosso movimento fica mais suave A nossa mente Ela Acessa menos o mundo físico Através dos movimentos físicos Então a gente vai falando de uma maneira mais calma A gente vai respirando de uma maneira mais calma A gente vai Sentindo o fluxo dos pensamentos de uma maneira mais calma Tudo isso vai acontecendo de uma maneira que Aqui em inglês está sendo dita como steady Mas Seria uma boa tradução a ideia de harmonioso Você não está Porque steady muitas vezes pode ter essa conotação de parado E o estado de samadhi não é parado É um fluxo harmonioso E está ali Você toda hora está sentindo que você está No fluxo do universo As coisas estão funcionando Você está Indo Sem esforço As coisas estão caminhando E isso mesmo assim É steady É Alerta e suave Ok? Então uma boa Conotação disso seria Alerta e suave Tá? Mas Quando A gente perde esse contato com a nossa Espiritualidade interna Os sentidos ficam buscando prana fora Esse é um 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 aspecto bem importante No momento em que a gente vivencia alguma coisa que os nossos sentidos gostam Aquilo em algum grau traz prana pra gente Mas é um prana Sem Alimentação interna Então ele acaba rápido E a nossa mente muitas vezes sente o contraste do prana que estava super bem E fala Não, mas agora eu preciso mais E essa Esse craving Essa busca por uma sacia Por um Uma Uma Eventual sacia O ato de saciar externo É o que causa muitos dos nossos Desconfortos Porque nunca vai conseguir saciar Porque sempre o contraste vai te levar a buscar aquilo mais E essa busca já atrapalha o sistema Então Por isso que a gente A melhor forma segundo o yoga De você começar a ter esse caminho É procurando fazer com que você cultive o prana De uma maneira interna Que é a ideia do prana yama É a capacidade de você Abastecer A sua virtualidade A partir do movimento da respiração Da retenção O pulmão cheio Isso é o que vai fazer A sua mente começar A ficar um pouco mais Estável Certo? Então Como é que você Começa a promover Uma sensação mais de Tranquilidade na sua vida Você começa a cultivar Uma observação E um cultivo da tua respiração Sendo um elemento fundamental de prana Mas tem outras formas também Quando você fica cantando Cânticos que são muito Espiritualizantes Em um certo sentido Isso também Aumenta o teu nível de prana Quando você está no meio da natureza Tem várias formas de você Aumentar o nível de prana Mas É sempre importante Ter essa noção de que Não é através de uma busca Atiçada Uma busca rajásica Pelos sentidos É sempre uma coisa mais suave Mais Contemplativa Onde você Necessita pouco daquilo Mas desfruta muito Você vai andar E assistir o pôr do sol Caminhando na praia Aquilo dali Você está só curtindo o momento Sabe? Aquilo dali é um momento Simples E que aquilo No final Você se sente muito mais vivo Muito mais leve Muito mais saudável Então Da mesma forma Como a gente tem que Cultivar uma Uma postura Sabe em relação Ao sentido da visão A gente tem que fazer A mesma coisa Em relação Ao sentido Do Da audição Hoje em dia A nossa cultura Acabou tendo Muita Muita Hollywoodização Dos sentidos Toda hora Você precisa estar vendo Um filme Com um monte de corte rápido Você precisa estar Ouvindo explosão Não sei o que Isso é a noção Do que a gente chama De filme bom Uma boa diversão E isso Estressa Isso sobrecarrega Essa é uma palavra boa Sobrecarrega A nossa capacidade De desfrutar Das sutilezas Dos Dos impactos Sobre os nossos sentidos Então A questão do olhar É uma coisa Que relativamente A gente tem uma capacidade De fechar os olhos Aquela pessoa Fechou os olhos Para aquela situação Mas Não escutar É mais difícil Você pode fazer Até ouvidos moucos Você pode Não dar importância Ao que você está escutando Mas É muito importante Também A gente ter Essa possibilidade De não ficar escutando Coisas que são muito Agressivas Ao nosso sistema É Muito É Essa é uma palavra Que eu gosto bastante Disruptivas Né Nosso campo mental Começa a ficar Muito esgarçado Muito Furado Muito Desfeito A partir de Impressões muito fortes Né Então tomar cuidado Com onde a gente Senta para Comer O que a gente Está escutando Tomar cuidado Com qual tipo De música A gente está Prestando atenção É No ônibus Qual é o tipo De volume Aprender a tomar Um cuidado Assim Uma higiene sonora Esse seria um Um aspecto importante Porque O som Não é uma coisa Que a gente Consegue de fato Fechar os ouvidos Não O som A orelha Não tem Essa membrana Então É Mas também Escutar Coisas Cânticos Que deixem Bájans Que deixam A gente Mais Carregado De prana É uma ótima Forma Da gente Também Permitir Que o nosso Sistema Fique mais Estável Mais equinânime Mais sereno Bom O Patanjali Ele Comenta Que existem Dois tipos Dois categorias De samadhi Importantes Uma É que você Vivencia Durante uma Experiência Assim Durante uma Atividade Isso A gente Chama de Sabidya Samadhi É Aquela Coisa Que você Está Fazendo E de repente Acontece Um momento Mágico Quando você Vê Você Estava Tipo Chapadão Naquela História Sem saber É Acontece Um momento De deslumbramento De Com uma magia Com um feitiço Isso é uma É algo que acontece Quando você está Muito presente Ali Isso acontece Também bastante Com as crianças Que não estão Exatamente Entendendo Se aquilo está Certo ou errado Nesse momento O julgamento Para De Atrapalhar Essa experiência Mais profunda E isso Você simplesmente Está Sentindo-se Nem sentindo-se Já não tem Nem mais o selo Apenas uma sensação De divindade De plenitude De uma Algo muito completo Tá E essa Ideia Acontece Também Quando você está Por exemplo Pintando Quando você está Fazendo alguma Atividade artística Onde você fica Completamente Absurdo Completamente Dissolvido Naquela atividade Então Quando a gente Entra nesse estado De samadhi Todos os sentidos Eles param De procurar Prana fora Porque você está Se alimentando dentro E você tem Uma sensação Muito grande De bem estar Então Não tem mais Essa Essa Angústia Ou esse Essa palavra Craving É uma palavra Difícil de traduzir Para o português Ela é um A gente precisa Qualificar ela Como Uma busca Por um desejo Que te tira Do teu centro Um Um desejo Rajásico Nesse sentido Então O O estado Do samadhi Além de ser Um estado Onde você Meio que Fica Dissolvido Em termos Da sua Identidade O tempo Também para Quando a gente Entra nesse Momento Mágico Nesse momento Apaixonado Nesse momento Deslumbrado A sensação De que existe Um tempo Passando Também some Então Nesse momento A nossa mente Para de Vivenciar A construção Do conceito De tempo Você simplesmente Está ali Você não sabe Quanto tempo Você ficou Você não sabe Exatamente O que Ou quanto Aconteceu Toda a questão Dos conceitos Meio que Perdem um pouco A presença Porque quando você Está nesse Estado Normalmente A sua mente Como ela fica Em um estado Equânime Ela se espalha Ela é como se Você pegasse Uma gota Ela encostasse Na água E aquilo Se espalhasse De uma maneira Uniforme Onde encosta Em tudo Então Os seus sentidos Ficam mais Apurados Também Quando você Volta desse estado Você vê o mundo Com mais cor Você vê Os cheiros Com mais sutilezas O seu aparelho Sensitivo Fica muito mais Apurado E normalmente O seu processo De pensamento Fica muito mais claro Também Não existe um pensamento Em cima do outro Você vai organizar A coisa E tem um pensamento Aí depois Tem outro pensamento Aí elas se conectam Aí depois Tem outro pensamento Não é um pensamento 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 Então a gente vai Funcionando de uma maneira Muito mais efetiva Muito mais eficiente E muito mais tranquila Esse é um aspecto Importante do Yoga A nossa mente Funciona melhor Porque ela está Mais tranquila E não porque Ela está mais agitada No geral Nossa cultura Tem uma tendência Quanto mais você faz Quanto mais você pensa Quanto mais você estuda Quanto mais você lê Quanto mais você Incorpora Informação Mais inteligente Você fica Teoricamente Essa é a equação No nosso paradigma E no paradigma Do Yoga Não Quanto mais a sua mente Está relaxada Mais os pensamentos Vão de uma maneira Precisa E não de uma maneira Atabalhada Não só em relação As coisas que você está sentindo Internamente Esse estado de Samadhi Você fica também Mais aberto Mais receptivo A como os outros Estão se sentindo A como os outros estão se sentindo O que está acontecendo Ao teu redor Você começa A ficar com o teu ouvido Um pouco mais Um pouco mais Captando as frequências dos outros De uma maneira Mais clara Você consegue perceber Variações de humor De estado de presença Da qualidade energética Dos lugares Você fica mais Antenado Essa é uma Uma característica Bastante Essa é uma descrição Muito válida Porque quando você está Nesse estado Mais de centramento Talvez Uma das palavras Que compõem Esse Por da chuva Do Samadhi É centramento Além dos teus Sentidos estarem Mais Claros E mais Afinados Mais Antenados Seus processos De Tortura interna Mental Também Vão Se dissolvendo Que Como a gente Viu bem lá no início Os vrites Da mente Os cinco tipos É a busca Por uma prova Uma forma De pensar A partir de princípios Infundados De justificar Algumas coisas A ideia De você Construir Futuros A partir Não só Futuros Construir cenas A partir de Preceitos Infundados Ou sem Contato com O que as outras Pessoas consideram Real O estado De dormência E aquilo Que passa Na nossa memória Todos esses Cinco Vrites Eles Tiram a gente Desse momento Atual E tiram a gente Do momento De Plenitude De presença Awareness Então Não é um problema Básico Você ter uma memória Acontecendo Só que quando você Está vivenciando Uma memória Você não está Plenamente presente Aqui É só esse ponto Prece Precisa ser entendido Nesse sentido Aquilo que te tira Do estado De samadhi Mas não é Assim que você Tem que estar No estado de samadhi O tempo todo A ideia também Não é essa Que esses estados De samadhi Fazem com que O teu processo mental Quando você Por exemplo Vivencia uma memória Você está menos Identificado Com aquela memória Então aquilo dali Vai te fazer Menos Sofrimento Você vai olhar Aquilo como uma cena Que nenhuma pessoa Passou na rua Passou uma memória Ok E não é assim Ah porque agora Eu pensei A ideia não é essa Quando você está Num Num Estado de samadhi Aquele que olha Aquilo que é olhado E o processo De olhar Se dissolvem Numa única Num único Estado de presença Ou seja A sensação De que você Observa algo Ou que existe Algo a ser observado Ou que existe Um processo De observação Ele Entra num processo De Esquisito Onde Essa separatividade Some Tá Então Quando a gente Procura Esse tipo De Estado mental Mais sereno Através dos sentidos Normalmente A separatividade Entre aquele Que está olhando E aquilo que é Olhado É uma separatividade Necessária Veja bem Como é que você vai Achar alguma coisa Se você não olha Aquilo Certo? Mas no estado Samadhi De uma maneira Mais Yógica Você não precisa Procurar nada Porque é a dissolução Do processo De procurar Em um certo sentido Que permite Essa vivência Desse Desfrute Desse deleite Certo? Bom Então Quando a gente Tem uma Capacidade De Observar Os Sentidos Sem estar Identificado Sem estar Atrelado A eles Todas essas Coisas Vão mudando Ao longo do tempo E você vai mudando Junto com eles Quando a gente Tá centrado A gente percebe Que uma hora Os sentidos Vão estar Sendo agradados Outra hora E onde vão estar Sendo desagradados E que a gente Sabe que isso Faz parte Da história E que a gente Sabe que isso Vai ser assim mesmo Nem aí Nem aí No sentido De que Cara É da natureza Daquilo Da natureza Da água Num ambiente Que tem gravidade E pra baixo Então Por que você Vai ficar triste Que a água Vai pra baixo? Vai Então Por que você Vai ficar triste Que uma hora Os seus sentidos Estão agradados Outra hora Estão desagradados É da natureza Da própria Formação constitucional Daquilo ali Então Você tá observando isso E quando Uma Coisa que você gosta Tá acontecendo Você pensa Isso Vai mudar E quando Tem alguma coisa Que você não gosta Que tá acontecendo Você também pensa Isso Vai mudar E isso Tem tanta importância A parte que você gosta Quanto a parte que você não gosta Isso Esse aspecto De indiferença Diante do bom Talvez seja O aspecto Mais Assim Revoltante Do De um primeiro contato Com esse mundo Do yoga Porque Ele é É Um Uma Vacalhação Do nosso projeto Cultural Civilizacional De que a gente Tem que procurar o bom A gente tem que procurar o justo A gente tem que procurar o belo Toda Toda A nossa filosofia Mais De raiz Grega Tá voltada A vivência Do ideal Seja aqui Ou não seja aqui Mas tem um ideal Ali Né E o No samadhi Não tem ideal nenhum É justamente A A A O estado Equinânime Diante do ideal E do anti-ideal Existe alguma coisa No yoga Que não Tem nada a ver com a tese Nem Com a antítese A solução do yoga Não é uma síntese É uma Dissolução Não é uma indiferença Não é uma indiferença Mas ela É Só É Só pode não ser Uma indiferença A partir de uma experiência Vivencial Porque conceitualmente Isso não faz sentido Certo Então o yoga Nesse Aspecto Ele não é Irracional Mas ele é Arracional O O sistema de vivência Da justificativa Ontológica dele Não está dentro Da Razão E isso daí Ferra com a nossa É Não Não Choca Né É Mas assim O paradigma Grego Socrático Etc E tal Aí ferrou total Que é mais ou menos O que a gente chama De cultura ocidental Em muitos sentidos Né Tem muitos outros sistemas De filosofia Que não seguem Esse paradigma Racionalista Mas a nossa cultura Mais institucionalizada É uma cultura Bastante racionalista E o Patanjali aqui Tá falando Cara Deixa os seus sentidos De alguma forma Serem contemplados Por uma Por uma Por um estado de presença Onde aquilo que é bom E aquilo que é ruim Tem as mesmas Importâncias Você não É Você não Tem que ficar Procurando O bom E acertar Com o bom Porque Isso daí Não é o que vai te fazer Estar bem Estar bem É quando você tem Essa possibilidade De estar Se sentindo Plenamente presente E completo Se você tiver Se sentindo Plenamente presente E completo No meio De uma Guerra Numa Câmara De gás Ou sentado Na beira da praia E aí É a parte mais Assim Não faz a menor diferença Ok Porque O que importa É ter o estado mental Não importa Exatamente O que tem Fora aí Pronto Aí já Cria Uma Guerra Com um milhão De posturas Posturas onde o mundo objetivo O mundo real O mundo material Qualquer coisa assim Pra postura do yoga Esse mundo que a gente vive Não tem nada Esse mundo que a gente Crem De ser objetivo Não é Não é existente Então Pô Ferrou Assim Ontologicamente Tem umas Tem umas questões Muito graves Com o yoga Em termos de Ah Porque A gente tem que Lidar com o mundo real Ou qualquer coisa assim Cara Esquece Isso tá Fora de pano de manga Então É Sobre O Tem esse estado De samadhi Onde você tá Plenamente Presente Naquela ação Que é A criança brincando No parque Vamos pegar esse exemplo Só existe aquilo O tempo sumiu E tal Mas tem outros tipos De samadhi É Um outro tipo De samadhi É um Que a gente Tem uma Você não Não percebe Nada Você não tá Sentindo Nada Só existe Um sentimento De Existência Não é Uma Uma coisa assim Que você tá Como se você Tivesse aqui E você se espalhou Por tudo Esse é um tipo De samadhi Esse outro Que a gente Tá falando agora Ele é um Tipo de samadhi Que é como se você Tivesse Um único Aspecto Tudo o resto Some Assim Não existe essa Sensação de Awareness Do todo É simplesmente Uma sensação De Existência Sou É É bizarro Isso Assim Não é De novo Não é pra entender Isso De uma maneira Racional Isso é Uma vivência Onde você fala Cara Naquele momento Só existia Isso é uma descrição A pessoa fala assim Ah Só existia Eu não consigo explicar De nenhuma maneira Diferente Só existia Existia o que? Não existia Só existia Mas como assim? Só existia E aí a pessoa vê que não dá pra entender Mas é mais de nada Uma coisa como se fosse Uma plenitude Do que bom ou ruim É Uma plenitude Mas é uma plenitude Sem nenhum adjetivo Não é E ela não tem Nenhuma capacidade De descrição Ela só tem Uma Um princípio Atuando Que é É Existe É É É É É muito conflitoso Pra mente Assumir essa possibilidade Tá É Quando a gente Tá muito nessa Nesses negócios Esquisitos Assim Aparece Cada vez mais Um Uma Sensação De De graça Né De graça Na nossa cultura Acabou ficando Aquilo que não paga-se Mas Graça Antigamente Era Uma sensação De que o divino Tava presente Né O estado de graça Era Aquela Sensação Onde você E o divino Tavam comungando Certo Então sempre que a gente É Vivencia Algum grau Algum tipo de Samadhi Esse estado De Plenitude Desemboca Num sentimento De gratidão Num sentimento Onde a gente Tem mais Um sentimento Indescritível Pelo simples Fato De existir Ele meio que Pega o nosso sistema E banha Aquilo de uma forma Tão Profunda Que Qual é o ponto De se procurar Mais Quando você já Tá saciado Né Não tem Mas a sensação Ela só é Também Ou a parte Que você tá Vivenciando algo E isso acontece Essa sensação De graça Essa sensação De graça Normalmente Vem como Um Efeito rebote De um Contato com o divino Certo Que a gente chama Esse contato Do divino No yoga Como o samadhi Essa sensação De que tudo É perfeito Tudo é pleno Cara Tô de boa Assim Então Quando isso acontece Você Meio que Ganha estrelinha Estrelinha É Me sinto obrigado Mas não é assim Ah Agora eu fui na missa Então Eu vou Não é Não é algo Onde Você Fez A E de A Você fala Então agora B Não é assim Tipo Esse A No A Veio no vá Com B Quando você olhou Assim Nossa Quanta gratidão Sabe É um processo Sem esforço Um processo natural Então Quando a gente está Nesse Nesses estados De Que chama de meditação Um estado de relaxamento profundo Muitos dos Processos mentais Que ficam Travados Na nossa mente Vão sendo Descolados Vão sendo dissolvidos Vão sendo dissolvidos A ideia é que Esses processos de Samadhi Diminuem a nossa identificação Com coisas transitórias E a nossa Identificação com coisas transitórias Que faz com que a gente Mantenha As nossas memórias ali De novo De uma forma mais Na nossa linguagem Existem circuitos neurais Esses circuitos neurais São Mantidos Pelo Processo De Passar Impulso elétrico ali Se não passa Impulso elétrico ali Depois de um tempo Que esse circuito dissolve Certo Então o que que precisou fazer Para aquele circuito dissolver Ele parar de ser estimulado Certo Então quando a gente está Num estado de Samadhi A gente está De alguma maneira Parando de estimular Padrões de pensamentos Que são transitórios Ou seja Circuitos Então eles estão Sem estímulo Eles estão se dissolvendo Certo Então Todas as nossas memórias Elas são padrões Que precisam Em algum momento Serem estimulados Mesmo que seja Subconscientemente Quando a gente dorme Quando a gente sonha Um monte de coisa Quando a gente tem Um monte de pensamento Que a gente não está Conseguindo prestar atenção Que está passando Por exemplo Explodiu uma bomba ali Atrás Imediatamente passou Um processo Na minha mente Da época que estava Tendo os protestos Aqui na Pai Sandu E tal Mas se eu não estou Prestando atenção nisso Isso passa pelo meu sistema Sem eu perceber Mas alimentou aquele processo Entende? Quanto mais meditativo A gente está Mais a gente consegue Passando a perceber Esses processos Por exemplo Eu percebi esse Mas tem vários outros Que eu posso não ter percebido A maior chance É que eu não tenha percebido Uma grande parte Entende? Então quando a gente vai Entrando nesse estado De Samari Todos os nossos Atos de reflexos Todas as nossas formas De reagir ao mundo Sem perceber Que a gente está agindo Reagindo Eles vão sendo dissolvidos A gente fez uma pergunta Então assim A ideia é que Por exemplo Se você tivesse associado Ah você é uma pessoa medrosa Aí você associou Aos protestos E aí você fica alimentando Aquilo ali pensando Cara Lembra como era? E aquilo ali vai te alimentando De uma forma ruim Então o ideal É você não fazer essa conexão É deixar passar mesmo O ideal é você perceber Que aquilo passou E que aquilo não é você O Samadhi É uma ferramenta importante Para que você consiga Ter a clareza De que aquilo não é você Porque quem é você? Essa é uma pergunta Bastante significativa No mundo do Yoga também Quem é você? A resposta no Yoga Você é um estado De presença De existência De consciência Isso é a única coisa Que se é Você é um processo De distorção A partir disso Se identificando Com outras coisas Que são transitórias E essa identificação É o que faz A sua mente Ficar travada Em coisas que mudaram E que você não queria Que tivesse mudado Ou em coisas que você deseja E que você não consegue Isso Exatamente Então Se a gente dissolve A ideia do eu A ideia do desejo Some Porque você Para desejar algo Você precisa de um sujeito Então O Yoga Em um sentido Mais absoluto Ele está dissolvendo A ideia de sujeito E ele está permitindo Que só A ideia da existência Exista Ok A existência Em abstrato A existência Em absoluto A existência Sem sujeito Como um único Princípio de consciência Então Quando a gente Vai entrando Nesses processos Mais de Samadhi Esse Esse conceito Que Chama de Sankara São impressões Na nossa mente Que De uma forma Assim Muito mal Analogizado Seriam os circuitos Mentais Esses Sankaras Esses circuitos Mentais Eles vão Perdendo o processo De retroalimentação E aí Você Faz com que Ao longo do tempo Cada vez mais A sua mente Esteja Tranquila Porque não Existe Nenhum processo Nenhum Circuito Fechado A balança Ali Ela balança Balança Aqui Ela balança Mas não é Qual é o problema Do yoga Não é Isso acontecer É quando isso acontece Você se identifica O negócio que era Para ter feito isso Fica ali Essa tensão É o que No yoga Gera O desconforto Porque toda hora Vai bater alguma coisa Nos seus sentidos E a sua mente Vai chacoalhar Não tem problema O yoga Não está se preocupando De que isso fique Sempre parado Ele está Promovendo Um estado De que ela possa Balançar Mesmo que ela Deu uma chacoalhejada Imensa Não tem problema Ela volta É porque também Se manter parado Vai ver tudo Uma indiferença Que você vai ficar É mas não é Possível No mundo Material As coisas todas Por definição Estão se mexendo Então o yoga É a busca Dessa equinanimidade Diante dos solavancos Certo? Então tem esses dois aspectos Vai ter solavancos E é possível Que depois desses solavancos A mente volte A um estado De equinanimidade Quanto mais A gente vai ter No samadhi Menos a gente Vai sendo pegado De surpresa E aí o impulso Em vez de fazer Isso daqui Numa pessoa Só faz isso A gente vai ficando Com o nosso processo De consciência Mais antenado Mais sutilizado E aí a gente Começa A Por exemplo Quando uma pessoa Está chegando A gente consegue Sentir isso Coisas que a gente Chama de Percepção Extrasensorial Mas no mundo Do yoga Não é isso Esses são Sizes que a gente Vai sutilizando O nosso Por exemplo A gente começa A escutar Numa frequência Mais alta Também A gente começa A ver Numa frequência Mais alta A gente começa A cheirar Numa frequência Mais alta Mais sutil Mas ainda é matéria A pessoa ainda Está sentindo Por exemplo Pode ter um tato Super desenvolvido E você sente A pessoa chegando Porque ela encostou Em você Em um certo sentido Entende? É E aí Assim Quando a gente Vai meditando Mais e mais E mais Vai chegando Um momento Onde A nossa mente Começa A É Em um certo sentido Contaminar A mente Do ambiente Então se tem Muita Ou tem uma pessoa Que medita muito Naquele lugar Uma pessoa Que medita muito Tem uma mente Muito meditativa Quando A ideia é assim Tem uma bolha De samadhi Aqui Digamos que assim Uma bolha De samadhi De uma pessoa Normal Seria isso Uma bolha De uma pessoa Super poderosa Seria um negócio Desse Quando chega Algum potencial De problema Dentro dessa bolha De samadhi Esse potencial De problema Que nem é Quando você tem Um pingo de água Dentro de um Um copo Ou você tem Um pingo de água Dentro de um lago Ou qualquer coisa assim O efeito Daquele pingo de água Diante daquela Imensidão De campo energético É relativamente Pequeno Então É Isso faz com que As pessoas Na presença De Pessoas Com uma mente Muito Harmonizada Em si Com Um grau de prática Muito forte Faça com que Elas tenham uma capacidade Muito grande De Espalhar isso Da mesma forma Como um bocejo Espalha outro Uma mente Muito equinânime Espalha equinanimidade E aí Isso é um Um exemplo Que Fala assim Uma vela Ela não exatamente Queima o outro Mas ela é capaz De acender o outro Então esse efeito É como se As velas Fossem se acendendo Por Contaminação E transmitindo Aquele parão De frequência E aí Você vê E fala assim Nossa É Esquisito Eu não consigo entender Por que eu tive Esse parão De comportamento Mas me parece Que aqui Foi mais fácil Que envolve Essa perspectiva De que os campos Mentais Elas estão Em algum grau Inter Influentes Então Quanto mais A gente vai Bocejando De um lado Mais outra Pessoa vai Bocejando Quanto mais Tem gente Bocejando Num lugar Mais a chance Da outra Pessoa que não Estava com sono Bocejar É maior Então é mais ou menos Isso Quanto mais A gente vai Tendo a capacidade De manter Nossa mente Num estado De equinânimo Mais a chance Daquele ambiente Ficar num Estado de samadha É maior Então Isso permite Que a gente É Tenha menos Estresse Na nossa mente A nossa natureza Mais Amorosa Mais compassiva Mais prestativa Mais Solícita Possa Possa se manifestar Porque dentro Da perspectiva Do yoga A nossa A nossa mente É muito Perigosa Quando ela Está num estado Rajásico Mas Ou seja Quando ela está Num estado Onde Ela se identifica Muito com o ego Né Ah eu preciso Disso pra mim Por conta disso Aquela pessoa Tem que fazer isso Porque eu fiz Aquilo pra ela Não sei o que E tal Mas quando No estado Tamásico É ainda pior Que ela está Querendo se destruir Não está negociando Com o mundo Mas num estado Sátvico A natureza Da mente É Simplesmente De oferecer Da mesma forma Como Uma mangueira Oferece Suas mangas Como um rio Oferece Suas águas Como o sol Oferece Sua luz Na perspectiva Do yoga A natureza Da sua mente Em estado Mais Verdadeiro Mais harmonioso É ser Amoroso Ser Compassivo Ser uma É assim Na nossa cultura Isso poderia ser exemplificado Assim Quando uma pessoa Volta de férias E as férias Foram boas Ela está muito mais Boazinha Certo Então Isso é Uma Uma Um exemplo Assim Bastante bobinho Para mostrar Que a gente Num estado relaxado Normalmente faz coisas Que são saudáveis Para a gente E para as outras pessoas É Agora Um outro tipo De samadhi É quando A gente Tem uma capacidade De Se sentir Completamente vazio Né Porque Não a gente Descreveu Como Plenamente Presente De uma maneira Expandida A outra É como se Não existisse Exatamente Nada Além Da sensação De existência E um outro Tipo É quando Você É Sente o mundo Apenas como Um Um Nada Essa Talvez Seja mais De nilista De todas É Mas esse nada É um nada bom É como se fosse Um Um silêncio Cósmico Né Você está lá no espaço Aquilo dali Tem um silêncio Tão profundo Que ele Ele é super harmonioso Talvez um silêncio úterico Seria uma Uma ideia Legal Desse nada Simplesmente Tem um 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 Não Assim Num sentido de Não existe nada ontológico Ali E isso é bom Tá Então esse é um outro Tipo de samadhi Também Seria uma sensação nossa Isso seria uma vivência De novo Tá Tá Mas uma vivência Dentro do mundo material Dentro do mundo material Mas a sensação é de que o mundo material Não existe Evaporou Assim Não existe nem mundo material Porque não existe você Para Conceber o mundo material É É É É É É muito complicado Falar isso Em termos de razão Porque a razão não consegue vivenciar isso Né Por isso que Eu comentei que O yoga Ele é Arracional Nesse sentido De que Esse tipo de vivência Acontece justamente Quando se transcende O O A Atividade da mente Então Não é possível De ser compreendido Através da mente Mas Mesmo assim Ele Continua existindo Ou Para não fazer sentido Continua inexistindo É Então Independente de qual é Uma O tipo de samadhi Se é mais alface Se é mais feijão Se é mais o que Não sei o que Isso também não tem Muita importância Porque quando você Fica muito dependente Querendo um samadhi Buscando um samadhi Não acontece É que nem assim Você querer boiar Nadando Você quando está nadando Você está até flutuando Mas boiar Você precisa Parar de fazer Aquilo Então Tem algumas coisas Que não dá para você Acontecer Enquanto você está agindo Buscando aquilo De uma maneira Muito Você precisa fazer Algumas coisas Antes Mas depois Você não pode Durante fazer No samadhi Não há Ação Naquele instante Ação dirigida Pode haver Acontecimentos Como a gente Descreveu Mas no samadhi Você não está Buscando nada Você pode até De alguma maneira Fazer práticas Em prol De que momentos De samadhi Aconteçam Mas não foi Você que Você nunca faz O samadhi Esse é um aspecto Importante Também é Bastante Diferente Do que que é Por exemplo Na nossa cultura Você atinge O sucesso Não atinge? O que que significa? Você trabalhou Não sei o que Não sei o que lá Quantos anos E tal Blá E aí Você atingiu O sucesso Então dentro Dessa concepção Você vai agindo 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 Você chega E lá você sobe No pódio Ok? Você ganhou a corrida Virou campeão Na ideia do samadhi É mais ou menos assim Você anda 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 Aí chega Numa estação Aí é Nessa estação Você já não faz Mais nada A estação Que anda Certo? Então Nesse sentido É como se você Entrasse numa barca Depois que você Entrou na barca Alguma coisa acontece Mas você está parado Você não está fazendo nada Então Quando você vivencia Esses momentos De profundo relaxamento Mais do que Entrar num estado De letargia Ou num estado Ah, mas a pessoa Não vai fazer nada Vai ficar só meditando Não sei o que Tal Que porra Esse estado De contentamento Interno Traz uma quantidade De prana Muito grande E isso permite Que no momento Em que você Abra os olhos Além de haver Uma sensação Muito forte De gratidão Existe uma Uma disponibilidade Muito grande De energia Para fazer as coisas Então Nesse momento Você já É Além de não estar Perdendo energia Buscando um monte De coisa Que não vai te satisfazer E que você acha Que vai te satisfazer Você abre os olhos Seus sentidos Estão mais Apurados Abre os olhos No sentido De todos os sentidos Seus sentidos Se voltam Para fora Novamente Sua mente Ativa os seus sentidos E você Vivencia o mundo Fora De uma maneira Muito mais Precisa E você tem Uma capacidade Muito grande De se sentir grato E aí você Tem mais clareza Na sua mente E você age De uma maneira Mais Focada Mais Precisa Mais efetiva Então Essa é A perspectiva Do estar Centrado Steadiness Em Samaria Você está Vivenciando O mundo De uma maneira Completa De uma maneira Bem direcionada Muito efetiva E Com uma Sensação De que você E o divino São uma coisa só Certo? Então O Samadhi Para a gente Fechar Assim Ele é o elemento Fundamental Da É Da O yoga O yoga Não é Uma filosofia Da Prática Do yoga Porque o yoga É isso Ele precisa Ter uma Prática Para que ele Possa fazer Algum sentido Na sua mente Que é você entender Como é que vai Fazendo O funcionamento Até chegar Naquela Plataforma Mas quando você Chegar naquela Plataforma Você parar De querer Correr Na frente Do trem Certo? Porque se você Quiser ficar correndo Na frente Do trem A chance De isso Não funcionar É bem grande Tá? A não ser que seja Um trem Muito De tipo Então A prática Do yoga Envolve O princípio Fundamental Da transcendência Da mente A transcendência Da mente Significa Ela está Por alguns instantes Inativa Para que quando Ela volta A atividade Ela se torne Muito mais operante Do que ela Normalmente Era E que as pessoas Achavam o máximo De ficar estudando Trocentos milhões De coisas De uma maneira Quanto mais Informação Quanto mais Treinamento Quanto mais Ação Quanto mais Quanto mais Quanto mais Quanto mais O yoga Relaxa Quanto menos Dissolve Aí Tá de boa Desejo uma atenção Mais personalizada Entre em contato E saiba como Namastê